Boa tarde pessoal, aqui é mais um vídeo aqui da Tecno Flaming Mostrando pra vocês aqui esse somzinho LG, ó, que tem USB A gente instalou o módulo Bluetooth nele, tá? Mostrar pra vocês aqui rapidinho, depois de instalado, como é que ficou, tá? Modulozinho tá aqui Ó, esses modulozinhos aqui você compra no mercado livre, super barato Beleza? Um serviço desse aqui, eu cobro R$150 Minha média de preço aqui, tá? O chicote aqui, ele é um fio blindado Tá? Pra evitar ruído O que que eu faço aqui, ó? Tá vendo que ele tá auxiliar? Aqui eu coloquei dois capacitores eletrolíticos de acoplamento, ó lá Positivo, negativo, puxei dois chicotezinhos, ó Pra entrada do áudio Aí ele sobe aqui, ó Vem pra cá, entra na plaquinha aqui, ó Nota que na plaquinha aqui já tá tudo discriminado, ó, certinho Tá? A saída de sinal Aqui a alimentação, então escrito bate, mais e menos Aí o que que eu fiz, pessoal, ó Aconselho vocês aí, se for fazer Pegar aqui, ó, diretamente da USB Porque USB normalmente tem aí uma Tem um aperto de corrente E não interfere em outras coisas, entendeu? Então você puxa o chicotezinho direto da USB De 5 volts Vem e alimenta a plaquinha aqui, ó Pode ver que ela já tá em funcionamento Não só não tá saindo áudio agora Porque eu tô usando o aparelho pra gravar esse vídeo pra vocês Mas aí o que acontece, pessoal? Se por acaso aqui eu não tivesse USB nesse som O que que eu faria aqui? Eu pegava uma fonte de um carregadorzinho de celular Eu abriria ela Colocava uma plaquinha aqui, ó Ligada aqui na entrada de força do 110 Um carregadorzinho de celular de 5 volts aqui, certo? Mas pra funcionar perfeitamente Esse carregadorzinho tem que trocar o capacitorzinho da fonte Que é um bichinho desse aqui, ó Tem que colocar um de maior capacidade Pra poder não sair zumbido Nota que ficou muito bem acabado, ó Tá? Esse aqui foi um dos melhores que eu já fiz Ó, o chicote passando lá pra baixo pro auxiliar E aí pro cliente usar aqui, ó O que que ele vai me fazer? Ele vai me colocar aqui na função Auxiliar, pronto Conecta bluetooth e já vai sair som Tá vendo só que simples e fácil e prático? Qualquer aparelho é possível Tá? Quando não tem auxiliar aqui também Que ele tem tape deck lá Que não vai usar mais tamanho É possível fazer a entrada Tá? É possível E outra coisa Não atrapalhou aqui a entrada Se a pessoa quiser usar, tá? Por isso que eu coloco aqui É muito importante, ó Pessoal Colocar os capacitorzinhos de acoplamento Normalmente de 1 microfarde Por 50 volts Ou 2.2 por 50 volts Colocar os capacitorzinhos de acoplamento Olha lá Positivo no positivo Da entrada de áudio E na outra perna do capacitor O chicote E aí ele vem pra cá, ó Nota que você não escuta nenhum zumbido, hein? Ó Volume máximo A caixa tá ligada ali, ó Não tem zumbido Tá vendo? Tá bem Bem acabadinho Beleza? Se inscreva no canal aí, pessoal Deixa um like Beleza? Se você gostou aí Põe nos comentários Se tiver alguma dúvida Pode perguntar também Estamos aqui, beleza? Compartilha aí, pessoal Um abraço Até o próximo vídeo, hein?